Para ser mais preciso Pouca coisa preciso Uma noite de sono Tés no chão quando piso Uma casa sem dono Só o céu como abrigo Toda a casca abandono Para ser mais preciso Quando tudo é sertão Tudo então pode estar por um fio Em qualquer lugar Pode estar meu fim Tudo que ficar Vai cantar por mim Uma casa sem dono Só o céu como abrigo Toda a casca abandono Para ser mais preciso Quando tudo é sertão Tudo então pode estar por um fio Em qualquer lugar Pode estar meu fim Tudo que ficar Vai cantar por mim O céu como abrigo E o dói E o dói E o dói O céu como abrigo O céu como abrigo O céu como abrigo E o dói E o ódio